Pelo fato de grande parte desses idosos apresentarem diagnósticos associados, a gente acaba tendo uma certa complexidade na atuação dessa população. Então, como eu já falei com vocês, não existe um guideline que fale, ó, você vai trabalhar com um idoso que é hipertenso, que tem diabetes, que está com depressão e está com diagnóstico de câncer. Não existe um guideline que junte tudo. Mesmo porque é um processo muito individual. Eu escutei semana passada de uma geriatra uma coisa que é muito verdade. Ela falou assim, na medicina não existe 100% de certeza. Nada é certo. E quando a gente fala em saúde, por mais que nós temos estudos, nem sempre o indivíduo vai evoluir da mesma forma. Porque tem uma questão individual. E por mais que eu falar, é esperado que nesse caso aconteça isso, né, ou aquilo, a gente nunca pode afirmar que vai acontecer, tá? Porque existe o fator de individualidade biológica.